Lala corre Lala corre Lala parece com Eros Olha Por que você está chorando É o cu do Lala O que? Por que você está chorando O que? Mamãe O que? O que aconteceu? O Malau ficou O malau ficou O que tem no Malau O malau ficou sozinho Olha ele lá Ele vai achar um outro dono Olha Olha O malau O malau cresceu Olha Viu Tchau Ah, bem caro, bem caro.